Música FLEX NEWS Tudo bem pescadores? Pra quem não me conhece eu me chamo Maicon, sou guia de pesca esportiva profissional, fabricante do camarão flex e atual detentor do maior recorde mundial do robalo flecha, por três vezes, onde estão os certificados aqui ó. Essa pescaria tem um gosto especial, foi realizada com clientes e tivemos a sorte de capturar alguns robalos flechas. Não deu um dia de muita ação, quem pesca o robalo sabe. Foi uma pescaria difícil, mas com um bom resultado. E a isca utilizada foi o camarão artificial flex. Se você pescador tem vontade de capturar o seu robalo flecha ou o robalo peva, venha pescar comigo. Fechando o pacote comigo, eu forneço o camarão flex, oito centímetros e cinco centímetros e meio gratuito pra uso. Dou total apoio, trabalho de isca. O barco meu é confortável, equipado e vou ter o maior prazer em atender vocês. Espero que gostem desse vídeo. Se inscreva no nosso canal e... Vem pescar comigo, flex neles. Aí, pode ficar tranquilo, não precisa forçar não. Calma aí, saiu do elétrico? Saiu aí ó, flecha. Falei que aqui é ponto de flecha, amigo. Parabéns, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó, lindo. É, calma, deixa ele tranquilo. Ó, vai, pra cá agora, rápido, hein? Passa a guá. Aí! Tá aqui o bicho. Parabéns, senhor. Aí, ó, fleques neles. Bem fisgadinho. E onde eu pus a lateral aqui, ó? Calma, calma. Ó, vai. Vai aí, ó, lindão aí, ó. Lindo roubalo flecha. É, tá agradecendo. Olha lá. Olha lá, que lindão, ó. Foi pra galera. Aí. Show. Pode ficar tranquilo aqui, tá? Não, dá pra não passar a guá lá. Não, não é que esse canto do lado errado, hein? Eu falei? Aí, os tiros que ele tá dando. Não, não, não. Você vê que eu converso com o peixe, né? Isso aqui é meio doido, meu irmão. Eu quero ser meio doido. Fico conversando com o peixe. Não vai pra lá, não, filho. Não vai pra lá, não, filho. É. Vai por esse, Celso. Vai ficar melhor. Aí, pessoal. Flechão no Camarão Flex. Aí. Tá. Show de bola, hein? Bonito. Ó, que lindo flechão, hein? Aí, pessoal. Ó, mais um lindo flechinho, ó. Ó, mordei no meu dedo, ó. Já tá solto. Tá. Dá tchau, ó. Pode ir embora, filho. Você vê a linha levantada. Você põe a ponta da vara dentro d'água. Ó, o mais difícil você já fez. É. É isso aí, ó. Flex neles. Mais um flech aí, ó. Abaixa, abaixa, abaixa. Aí. Aí, ó. Traz pro Passagual. Flecha grande. Levanta. Aí, você traz ele aqui, mas não tão recolhido de linha. Você deixa mais linha, entendeu? Pra você trazer forte, velho. Vai, 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 vai. Levanta a vara. Tá no alho. Parabéns. Tá no alho, filho. Tá aí, ó. Parabéns. Parabéns. Rapaz. Ó, lindo flecha, pessoal. Ricardo, aí, ó. Falei que ia pegar o flechinha comigo. Show, hein? Ó. Fala pra ele largar a minha mão. Larga meu dedo. Não, e aí, esse peixe mesmo, rapaz. Larga meu dedo. Ele mesmo. Não tô indo embora. Não, esse peixe. Larga meu dedo. Larga meu dedo. Larga meu dedo. Tem como largar meu dedo? Aí, aí, ó, pessoal. Pesca e sorte, ó. E o bicho? Um badejo. Ó lá. Uma garoupa. Uma garoupinha. Ótimo, uma garoupa. Vai de ser garoupa. Ela em rosto. Ela, como é que se diz? Ela tocou. É. Uma garoupinha. Hã? É. Ah, mas é o lugar dela, né, Ricardo? Caramba. Aí, garoupinha. Vai. Tchau, tchau. E aí